Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Bom, vocês estão vendo aí na tela a Dersi Gonçalves, que foi uma das grandes atrizes do Brasil, humorista, comediante, fez muito sucesso, sempre polêmica. Por que Dersi Gonçalves está na tela hoje? Por que falaremos dela? Pois bem, gente, a sensitiva Bianca, que vocês conhecem aqui do canal, teve um sonho premonitório com vários famosos, entre eles, Luciana Gimenez e a Dersi Gonçalves, que mandou alguns alertas aí para alguns famosos. Então, para a gente entender toda essa história, o que foi o sonho da sensitiva Bianca, vamos ouvir a própria Bianca falando aí as informações dela. Oi, Bianca, tudo bem? Pode dizer. Olá, bom dia, André, tudo bem? Tudo bem, e você? Bianca Sensitiva, eu estou aqui mais uma vez com você, hoje eu quero deixar um sonho que eu tive, um sonho premonitório, um sonho que veio como uma premonição para mim avisar algumas pessoas. Eu vou ser clara, direta, eu vou falar os nomes das pessoas que vieram para mim avisar, e eu só quero passar uma mensagem espiritual do que veio para mim alertar, tá? Quando a gente passa uma previsão ruim, não é que a gente quer que aconteça essa previsão com as pessoas, tá? Mas não onde existe o bem, existe o mal, não onde existe o ruim, existe o bom. Então, tudo que pode vir de bom, no lado astral, pode vir de ruim. E eu tive esse sonho, foi um sonho que minha cigana veio me avisar, uma das minhas ciganas, uma das minhas mentoras espirituais. Ela me mostrou três pessoas, ela me mostrou a Luciana Gimenez, ela me mostrou a Luciana Gimenez passando por dificuldades no casamento, uma feitiçaria na vida dela, tá? E uma doença chegando, uma doença grave. Essa doença chegaria porque ela está sendo enfeitiçada, tá? Eu vi uma mulher de cabelo curto, baixo, olhos claros e meio gordinha, fazendo feitiço para ela em cemitério, agafando a vida dela em cemitério, tá? Tentando manipular a Luciana Gimenez. A segunda pessoa que veio no meu sonho foi a Monique Evans, tá? A Monique Evans veio para mim avisá-la, para ela tomar muito cuidado com um acidente de carro próximo a ela ou próximo a filha dela, a Bárbara Evans, tá? Então veio e eu vi um acidente, um carro virando, um carro capotando, e Bárbara Evans com Monique Evans dentro desse carro. Então eu quero deixar esse recado também, tá? E a terceira pessoa que eu vi no sonho foi uma pessoa que já partiu, que foi nossa querida Dersi Gonçalves. E ela olhou para mim e ela falou assim, viu, avisa, por favor, duas pessoas aí da terra, para tomar cuidado, porque tem um homem planejando algo muito ruim para essas duas pessoas. E eu falei, pode falar Dersi, quem que é essas duas pessoas? Ela me apontou o dedo e ela me mostrou Carlos Alberto de Nóbrega e Marcelo de Nóbrega, o filho dele. Eu vi um sequestro, um roubo, um tiroteio, bala perdida, algo assim, que ela me mostrou nitidamente. E ela subiu, ela subiu com um plano de luz, muito lindo, com uma luz muito forte, uma luz que radiava muito nesse sonho. E ela só veio para deixar esse recado mesmo. Sentir que o espírito de Dersi Gonçalves está muito bem, tá? Está restaurado de muitas coisas que viveu. Um espírito que já se evoluiu e já está quase pronto até para retornar. Tá bom? Então é isso que eu queria deixar para vocês. Beijos e fiquem com Deus. Um dia de luz para todos e que Deus venha abençoar todo mundo que esteja aí do outro lado ouvindo essas palavras agora. Que Jesus, menino, abra o caminho de todo mundo, tá? E que principalmente aqueles que estão agora aflitos, que precisam de uma palavra e algo assim. Beijos, fica com Deus. Andrezinho. Olá. Tá aí, então vocês conferiram, né gente, as informações trazidas pela sensitiva Bianca. Agradeço ela pelas informações, informações fortes, né? Falou de vários famosos, Luciana Gimenez, Monique Evans, Bárbara Evans, a própria Dersi Gonçalves, que não está mais entre nós, e o alerta que a Dersi fez para Carlos Alberto de Nóbrega e o filho dele, Marcelo de Nóbrega. Então muitas vezes, ou a maior parte das vezes, quando postamos informações desse tipo aqui, nosso objetivo é sempre alertar a pessoa que é falada. Para a pessoa que ela tome cuidado, que ela possa ficar em alerta, que ela possa se prevenir quanto a isso, prevenir de que forma? Seja no caso de acidente de trânsito, tomar cuidado, redobrar o cuidado. No caso de coisas relacionadas ao mundo espiritual, procurar ajuda espiritual. Então nosso objetivo é sempre alertar, tá? Não jamais traumatizar, criar pânico. Esse não é nosso objetivo, não. É fazer um alerta. A Bianca tem esse dom, né, de ter o contato com o mundo espiritual e a gente transmite isso aqui para as pessoas. Então é isso, gente. Lembrando que o Instagram da Sensitiva Bianca é esse que está na tela. Telefone para contatos também está na tela. Se você não conseguiu anotar, está aí na tela. Pausa o vídeo um pouquinho que dá para anotar. Vamos ficando por aqui. Agradeço a vocês que nos acompanham aqui todos os dias, que assistem os nossos vídeos, que interagem, que comentam. Deixa seu comentário aqui embaixo, aqui mesmo, nos comentários. O que você achou, sua opinião, enfim. Deixa seu comentário também, que lemos todos os comentários de vocês. Eu vou ficando por aqui. Quero lembrá-los também que quem assiste os nossos vídeos todos os dias, não é inscrito ainda, ok? Quem está chegando pela primeira vez e não se inscreveu, se inscreva aqui, ativa o sininho, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas. Se você é inscrito, ativa o sininho, você não vai perder nada. Até o próximo vídeo. Então a gente se vê daqui a pouco em outro vídeo.